O que é que foi realçado nas três áreas onde vamos trabalhar, as questões de natureza ambiental, da água, não só em termos de recursos hídricos, mas também em termos já operatórios, o termalismo, a água doce, são questões presentes no nosso dia-a-dia, não são nada transcendentais, é preciso acrescentar-lhes valor e introduzir a inovação, como dizia o seu reitor da Universidade de Vigo. A mesma coisa se passa, por exemplo, na certificação alimentar, de uma gama imensa de produtos que esta região tem, ou como recursos naturais, o caso das leguminosas secas, mas também outros, a pesca, os produtos ligados ao mar, a agricultura, da qual o TAD tem uma forte competência e vigo no Campos do Mar, e podermos também, noutra área que nos é comum, que é o caso do turismo, e o turismo é uma cadeia muito complexa, é muito conectada, que é uma das áreas, desde a gestão a todas estas que também falamos, que tem a ver com as bebidas, com o agroalimentar, com a preservação dos recursos naturais e das próprias águas, mares e rios, tudo isso é importante na valorização e na atratividade dos espaços, das pessoas, agricultura das pessoas, que é a raiz do turismo, não é? Hoje o conhecimento, mais do que produzir artigos e ciência, importa saber qual o retorno económico da ciência, e para isso é preciso que as instituições unam valências, também ficou comprovado que a junção de três instituições em determinadas áreas, o resultado será mais forte, mas será mais forte ainda se tiver impacto económico para a região e para o país. Estamos a falar de regiões que além de uma capacidade de produção têm capacidade de explotação, que têm um forte peso no equilíbrio que se pretende que é para Portugal e Espanha na balança comercial e temos que dinamizar, temos indicadores socioeconómicos muito baixos relativamente à média europeia, estamos a falar no PIB per capita, temos abaixo da média europeia, no entanto, para existir essa inversão, esse novo caminho e aproveitar melhor os fundos comunitários é preciso que as instituições se entendam e unam esforços nesse mesmo caminho. Não só para os fundos regionais, para os fundos transfronteiristas, mas também para os fundos europeus. O produto, e para que a gente nos entenda, esse produto não é nada mais e nada menos que como a ciência pode desenvolver a economía de um território. E, entre os temas, ademais, moi claves que teñen que ver com os produtos primários. Não somos unha euroresión rica en recursos, recursos alimentícios, en auga, en patrimonio ligado ao formato turismo, que é un sector absolutamente estrutural na nosa región e, evidentemente, introducir a ciência, os conhecimentos, a inovación das universidades en esos campos e convertir en ouro o que temos, em futuro o que temos, em emprego o que temos.